Música Hey meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo para mais um Vinglory News aqui no canal Antes de tudo peço que você avalie esse vídeo deixando seu joinha aqui abaixo Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos aqui para o canal E a notícia que trago hoje para vocês é muito boa O Vinglory acabou de anunciar em seu site oficial a nova skin lendária da Alpha Isso mesmo, para quem tanto esperou, a skin da Alpha finalmente será lançada Eles divulgaram esta imagem mostrando como é que está a skin Nesse final de semana o Vinglory também divulgou um pouco dessa skin em jogo Mostrei no início do vídeo e vou mostrar mais uma vez para vocês Confere aí É, mas infelizmente esse vídeo aí foi bem curto e não deu para analisar aí Todas as suas habilidades, apenas sua primeira skill Porém eles também divulgaram esta imagem que dá para a gente observar aí Todas as suas habilidades em jogo As mudanças visuais nessa skin são Penteado estilo puff frisado e colorido A chave para o coração mecânico da Alpha é uma perigosa arma Traje de balé rendado com recortes no peito para passagem da chave Espartilhas de balé na cor vermelha sangue Articulações de boneca Agora quero saber de você, o que você achou sobre esta nova skin da Alpha? Comente aqui abaixo Por favor não se esqueça de avaliar este vídeo Deixe seu joinha, se for novo no canal já clica aqui embaixo no botão de inscrever-se E ative as notificações no sininho para não perder nenhuma futura novidade Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold Tchau